Bom, há um tempinho atrás eu saí do Guerra do Inemafu, mas todo mundo sabe que eu fui o maior rival dele e já ganhei diversos guerras. E recentemente eu tô recebendo bastante comentários tipo, ah Crazy, volta pro guerra, por que você não volta pro guerra e etc. Até que eu tive uma bela ideia, que no caso é invadir o servidor do guerra. E eu acho que isso vai ser muito divertido. Bom, entrei aqui no Discord pra tirar umas informações, como vocês podem estar vendo, o Tanakaoê, o Inê, o Tereba e várias pessoas. E aqui no chatiral tem o modpack. E embaixo do modpack tem o IP, que é o modpack do guerra. Vou jogar o modpack aqui na minha área de trabalho e vou criar uma pasta no Minecraft sobre o guerra. Guerra Inemafu. Vamos instalar aqui os mods tudo certinho. Prontinho, rapaziada. Agora vai ser só eu colocar aqui, ó, Minecraft Guerra. E eu estou entrando no servidor. Meu Deus, quanto tempo eu não tô aqui, galera. Olha todo mundo que tá no servidor. Nossa, e os meus controles estão todos bagunçados. Eu vou dar uma arrumada aqui e vou tentar tirar o máximo de informação possível. E aqui na frente tá o Tessive. O Tessive edita os vídeos do Inê. Então pode ser que eu consiga tirar alguma informação. Ô, 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 Tessive. Opa. Crazy 1007 de 1007? É isso aí mesmo, mano. Faz tempo que eu não tava por aqui, né, cara? Hoje tá vendo isso aqui? O quê? Hoje é poder. Sai de perto, cara. Eita, gravidade. Você queria saber o quê, meu nobre? É que, tipo assim, eu fiquei sabendo, né? Muitas pessoas, tipo, comentaram e pá. Tava com saudade de mim ando as guerras. Eu não sei se isso daqui é verdade, cara. Mas, como você edita os vídeos do Inê, eu quero te perguntar como tá indo as coisas, mano. Cara, de uma forma mais resumidamente, os moleques tão apanhando direto pro Inê. Tá? E que quer, mandando e tal. Ou seja, recebendo um cacete, mano. O Inê tá acabando com tudo, cara? Com todos eles, mano. Cara, você acha que, tipo, se eu voltar a dar uma equilibrada? Cara, eu acho que, assim, de todas as pessoas que tão aqui, eu acho que talvez o que pode mais criar alguma coisa é você. Você pode peitar ou pode dar um jeito nesse fim, nesse domínio dele. Nossa, você tá com raiva, cara? Ah, nunca gostei daquele cara, não, mano. Mano, então será que é interessante eu entrar de cabeça aqui nesse guerra e tentar jogar pra ganhar? Eu acho que sim. Tanto que, aparentemente, a base do My Game é aqui, dá pra tentar perguntar pra eles. Porque, bom, eu tava em terceira pessoa, eu tava indo de longe. Ah, eles que tão apanhando. Então, eu vou perguntar pra eles ali, que você pega os itens deles. Pô, é verdade. Eu acho que eu já vou pegar a informação aqui, mano. Eu vou entrar nessa casa e vou ver o que que tem aqui, cara. Você vai querer entrar junto? Ah, eu vou ficar de zoio aqui, eu vou te acompanhar na parada. Ah, então demorou. Tá zoiando diferente aqui, ó, ó. Você tá abrindo a porta da minha casa? É, cara, antes de tudo eu não te conheço, mano. Prazer, eu sou o Crazy. Prazer, prazer. Mas e aí, você não fala qual o seu nome? O cara fala prazer, não se apresenta, mano? Não, prazer, eu sou o Usky. Ah, e aí, Usky? Você conhece o Tessib? Não. E aí, Tessib? Eu também não conheço esse cara, não, mano. Não, eu não me apresento pra estranhos, não. Eu não conheço o cara. Ô, ô, Usky. Não, não, não. O que é isso? Fala, o que é isso? Não, não, não. Tá com as boas, não. Tá, 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 tá. Ô, ô, Usky, eu cheguei agora aqui no Guerra. Eu quero saber o que que tá acontecendo, meu bom. Praticamente, eu fui invocado, cara. Ah, então, vou tentar atualizar os status aqui. Abrevendo, o Inê tá muito forte. O Kratos tá abrigado com o Inê. Certo. E o Tereba tá neutro na história aqui. Ô, você tem comida, mano? Eu tô com fome. Deixa eu pegar comida, cara. Cadê? Uh, mas você também tem uma iridescente ou alguma coisa? Pô, eu tenho aqui. Deixa eu ajudar vocês, já que fica uma complicada situação aqui. Mano, eu tô com um plano. Como você tá sendo gente boa, eu só quero iridescente do Trígio. Eu tenho o plano de acabar com o Inê nesse Guerra, cara. Tem plano? Uhum. Pode vir na cabeça, pega a cabeça dele, ó. É... O que você acha? Você quer fazer essa parte da caçada? Pode ser, velho. Eu acho que vocês, é isso que me ajuda aí a acabar com essa ameaça, né? Pode ser, mano. Só que eu tenho que falar com todos os participantes e me preparar também. Até porque eu tô com zero de XP, zero de tudo. Ah, entendi. Mas aí? É o seguinte, vem cá. Chega aqui, chega aqui. Ô, deixa eu pegar só uma picareta sua pra minerar, mano. Não, chega aqui, chega aqui. Tá bom. É um presente pra vocês. Presente? Eu gosto de presente, hein? É isso que eu ia perguntar, né? Pra começar a fazer as paradas, a habilidade de máquina e esses negocinhos, né? É, a gente já pegou... Aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não posso usar esses negócios, porque, tipo, eu tenho que liberar também, tá ligado? Ah, tá bom. Entendi, então. Por isso que eu pedi para o trídeo e o irinecente, que aí eu mesmo libero. Deixa eu ver se tem aí embaixo, tá um pouco. Ah, aqui tem titânio. Eu vou pegar um pouco, mano. Beleza, pode pegar. Mano, por que você tá sendo tão gentil assim, cara? Você nem me conhece. Não, não, não. É porque, poxa, assim, vocês estavam falando do plano de eliminar o Inê, né? Então, já tá... Ah, então você também não gosta desse cara. A gente tem interesse em comum, sabe? Ah, pode crer. Mano, então o Kratos, você falou que tá brigado com o Inê. Olha, o Inê aqui. O Inê tá aqui? Tô brincando, só pra testar atenção. Ah! Não, não, tá de boa. Eu acho que eu vou atrás do Kratos, então, mano. Oxi. Esse cara tá me usando aqui, ó, Chris. Abaixo dele. Ô, você tá expulsando o T-Civ? Tô. Ah, não consegui os minérios já. É isso aí. Eu vou embora. O T-Civ, vamos nos separar, então? Bora. Ó, vamos fazer assim. Você fica forte e eu pego informação. Pode ser? Fechou, fechou. Eu vou dar uma espionagem lá. Então demorou. Eu também vou ficar forte e eu vou falar com o Tereba, que já tá aqui perto. Então já volto. Beleza. Galera, pelo que eu vejo, as coisas não mudou nada, mano. Oxi! Oxi! Ô, Tereba, o que que tá acontecendo aqui? Você tá com o Omnitrix? Não é o Omnitrix normal, mano. Eu tô com a última trix. Mostra um alien, por favor. Ah, beleza. Tá na hora de virar herói. Eu tô bem 10 mil, mano. A capivara é feia, cara. Não é, não. A capivara é linda. Ah, foi o que eu imaginei, senão, ó. Não, não, não. Oxi. Ô, 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 Tereba. O que que tá acontecendo aqui como guerra? Como tá funcionando as coisas? Me explica o básico. Então, eu... Tipo assim, tava acontecendo uma guerra normal. Ele vinha, matava gente, tá ligado? Ele vinha, matava gente. Ô, você que tá aqui um tempinho. Tem um lugar onde eu posso conseguir tutridia, mano? Cara, eu acho que todo lugar dessa cidade é tutridia. Como assim, cara? Cavando pra baixo, eu acho que acho. Deixa eu dar uma bisoiada aqui, intangível. Demorou. Dá uma olhada aí. Olha aqui pra mim. Tô olhando. Tô indo. Você é muito esquisito. Você é de verdade. Eu sou mais esquisito que eu conheço. Subi. Cadê? Cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Atravessando esse lago, exatamente aqui, ó. Se você cavar aqui pra baixo, tem uma área de mineração. Que tem muitos minérios. Tem muitos minérios mesmo? Muitos, muitos, muitos. Cara, então eu acho que eu vou dar uma mineirada pra ver se eu libero meu primeiro herói, mano. Calma, calma. Você não queria saber o que tava acontecendo em guerra? Você falou que o cara tá acabando com todo mundo, sem perguntar nem nada. Não, não é só isso. Ô, se tem comida pra me dar, mano? Eu acabei de chegar no mundo, véi. É isso, cara. Não pegou lá no baú, véi. Tá aí, ó. Valeu, cara. Não sabia que chegou no baú, tá ligado? Mas não tá acontecendo só isso, não. Ele fez um herói proibido. Proibido? Por que proibido? Porque ele é muito forte. Ele dá hit kill, entendeu? Então não tem nem graça. Nossa, qual herói? É o Superman Cosmic. Nossa, cara. É, e daí o que ele fez? Ele ameaçou eu, o Katos, o Uski e o Shin a dar uma certa quantia de minérios pra ele, senão ele ia atrás da gente. Tipo, ele só chegou ameaçando. Esse cara não mudou nada? Não, não. Você acha que ele muda? Ele nunca muda, mano. Ele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo cantrinha. Então, eu voltei aqui. É porque, tipo, muitas pessoas aí estavam comentando, estavam falando que estavam com a minha falta, mano. Eu não sei se eu faço tanta falta assim. Então, eu quero testar e colocar a prova, tá ligado? Não, você faz sim. Você é o melhor. O melhor de todos. Ah, pera de zoar com a minha cara, mano. Por favor. Eu não tô zoando, mano. É sério. Olha os meus pelos aqui. Olha pra minha cara, mano. Olha pra minha face. Acho que eu brincaria em serviço. Não, eu não tenho certeza que não, cara. Você não me crê. Bom. Ô, você sabe onde tem alguma máquina de fazer herói que eu posso estar usando, pelo menos? Ah, mano. Não sei se alguém deixou público, não. Público? Mas... Mas alguém tem base? O quê? O Husky tem. Ah, o Husky tem. Eu já falei com ele. Ele foi a primeira pessoa que eu falei. Lá deve ter alguma coisa que dá pra você usar secretamente. Não. Ele falou que ajudaria eu nessa jornada, mano. Ah, então... Então pode ajudar pra ele. Ah, então eu vou... Que isso, cara. Você tá bom. Ignorante, mano. Ah, oxi. Achei que o cara tava querendo me ajudar aqui, meu amigo. Não, eu quero só... Não, eu quero só ajuda. Não, eu fiquei com ciúme. Fiquei com ciúme. Não, mas... Enfim, se você ver o Ennê, fala pra ele que eu não gosto mais dele, não, tá? Tá bom. Porque ele tá contra o meu amigo Kratos, que é a minha dupla. Então na... O Kratos é só dupla. O Kratos é a minha dupla e ele tá indo contra o Kratos. Só porque o Kratos não quis pagar ele. Daí quem tem que pagar tudo sou eu, né? Achei. Esse cara então tá cobrando aluguel, é? O que é isso? Aquele herói. É, pra você ver, né? Que podre. Ele é muito podre. Nossa, então tá bom. Falou, falou, Tereba. Então deixa eu ver o que eu entendi, galera. O Ennê usou um herói que é proibido, que ninguém poderia ter. E ele tá querendo cobrar aluguel das pessoas pra não derrotar. Mas esse cara não mudou nada. Ele continua sendo muito sujo, velho. Tá, eu acho que com essas coisas que eu peguei agora, eu consigo fazer pelo menos meu primeiro herói e eu não fico tão desprotegido assim. Na real, eu só vou ter que roubar umas coisas que o USP tem. Ah, mano, é sério que esse bichinho aqui quer me derrotar, cara? O bom é que o Coelho pega o minério de indecente. Boa. Uma coisa que falta que o USP dêem é o Drive. É o Pay Drive. Mas, bom, eu consigo isso daqui fácil. Só que eu me perdi. Eu não sei onde fica a casa do USP. Ai, galera, onde tá o Spawn? Passa os anos, mas o Crazy continua perdido. Tá, pelo que eu lembro, era aquele lado ali. Então vamos lá ver. Rapaziada, finalmente me encontrei, cara. Aqui é a base do USP, que como ele falou que eu poderia usar, é óbvio que eu vou vir aqui e vou usar, né, cara? E ele tá até aqui embaixo, mano, mas não tem problema, não. Tá, agora vem aqui, eu tenho que liberar um herói. Então eu vou liberar, óbvio, que o Perry. E agora, desse jeito, eu acho que eu já consigo fazer mais um herói. Crazy, 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 crazy. Ai, meu Deus, o que aconteceu, cara? Eu já encontrei o alvo, eu encontrei o meliante. Aliás... Nossa, calma aí, meu Deus do céu, você desceu travando tudo. O que aconteceu? Você encontrou quem? Eu encontrei o alvo. Encontrei o meliante, aquele cara lá, que o nome não pode ser mencionado. Aquele louco, psicopático. Ah, tá. Mano, eu ia pedir duas coisas. Eu encontrei ele e ele tá de Saitama, falando que ele me deu um pouquinho, mano. Foi um pé-teleco, eu fui de arrastar pra cima. Porém, encontrei, aparentemente, o lugar onde a base dele, cara. Mano, não é pedir demais, mano. Mas será que você tem uma dinamite e um pendrive pra mim, cara? Senão eu vou ter que pedir pro Usky. É, eu cheguei agora, né? Só fiz aqui, o armador tem que pedir pro Usky. Não, então demorou. Porque eu sei que nos bols dele tem pendrive, cara. Só pra pegar, a gente vai com o herói e destrói tudo lá. O que você acha? Só pra, tipo, falar, cheguei, tá ligado? Destrói e mede o pé, porque aí deixa o maluco confuso. Ah, então demorou. Vamos pegar tudo aqui. Ó, já peguei aqui o pendrive com o Usky. E eu já vou fazer aqui o meu primeiro herói, que no caso é o Perry. E se você... O quê? Pode falar. Eu peguei aqui umas pólvora que ele tem aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Mano, o que você vai fazer, cara? Ah, pólvora e areia, né, cara? Aquilo... Ah, o que eu tô pensando mesmo. Exato. Eu só não consegui fazer... Eu, tipo, se tivesse lança aqui, ia fazer uma lança. Porque eu ia enfiar aquela lança nos Países Baixos dele. Eu não gostei do que ele fez. Nossa, esse é muito bom. Calma aí, ó. O meu Perry já tá sendo feito, tá ligado? E agora a gente pode ir lá atacar esse cara. Atacar não, né? Tipo, a gente ainda não tem a força pra atacar ele. Mas, tipo, dá o aviso. Cheguei, tá ligado? Que a gente agora vai ficar infernizando esse cara, mano. Então, calma aí. Tá fazendo aqui o meu Perry. Tecivão, o meu Perry tá pronto, cara. E as coisinhas aqui tá prontas já que eu preparei. Tá, você conseguiu fazer mesmo? Aham. Então, você descobriu que esse cara tem uma base secreta. Bom, aparentemente é. Porque eu fui chegar perto, aí ele ficou todo cismadinho, todo arrepiadinho porque eu cheguei perto. Então, provavelmente, deve ter alguma coisinha lá. Sabe por que eu fiz o Perry, mano? Olha isso aqui. Olha a velocidade dele. Ah, nossa, o Perry é rápido. É, ele é muito bom, cara. Então, tipo, além dele ser um agente, né, mano? E o Crazy M7 é um agente. Com essa velocidade, eu acho que eu duvido que ele consiga pegar. Se bem que talvez seja rápido, não sei. Não, não. Eu confio no meu potencial. Vamos lá? Bora, bora. Let it go. Siga meus bons. Demorou. Olha, eu encontrei esse cara saindo daqui, Crazy. Mano, é que aqui também é muito suspeitado. Mano, esse cara não aprende a fazer base. Olha isso daqui. Ih, não, mas calma aí. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Cadê, cadê? Cadê? Será que vai dar voo? Ai. Nossa, tem que ser tocha, cara, de redstone. Ah, eu tenho aqui também, pô. Eu tenho também. Ou se o Creeper explodir também. É, eu derrotei. Eita, pô. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Nossa. Pô, já, 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 você tem que ele tá perto. Você tem que ele tá perto. Ele tá perto? Será que dá pra eu fazer uma placa, tipo, falando, voltei? Calma, cara, deixa eu ver, não sei. Não, não, não. Corre, 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 corre. Corre. Eu tô vendo. Nossa. Corre. Meta o pé, mete o pé, mete o pé. Tá, 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 tá. Nossa, o Pear é muito rápido. Meninado, menino. Mas será que ele vai saber que foi nós? Ah, mano. Ele vai saber que alguém fez alguma coisa. Não, é isso, ele vai saber. Nossa, o Pear é muito rápido. Eu já dei... Que isso, ele nunca vai me achar, mano. Eu já tô muito longe dele, mano. Eu assumi também. Decide, eu acho que a nossa primeira missão foi um sucesso, mano. Agora, a próxima missão vai fazer um herói forte e quer pegar essa cara na porrada, mano. E eu queria muito que ele soubesse que fosse eu, tá ligado? Porque, tipo, eu tô meio sumido e se ele souber que foi eu, ele vai ficar sem entender nada, tipo, vai, bum, explodiu a mente dele. Vamos fazer o quê? Ah, bom. Coloca, manda alguma coisa no chat. Manda alguma coisa no chat. É verdade, eu vou mandar alguma coisa no chat. Aí, mandei. Voltei, hahaha. Será que ele vai ver? Agora ele vai saber. É, e se ele apertar a tab também, ele vai ver que eu tô no servidor, né, cara? Espero que ele veja. Voltei, sim. A nossa missão foi um sucesso.